Notas sobre o Pentateuco Gênesis por Charles Henry McIntosh Capítulo 2 O Sétimo Dia e o Rio Meditemos no sétimo dia, o descanso de Deus Este capítulo chama a nossa atenção para dois fatos distintos A saber, o dia sétimo e o Rio do Éden O primeiro requer atenção especial Existem poucos assuntos sobre os quais prevalece tanta incompreensão e contradição Como a doutrina do sábado Não é que haja o mínimo fundamento, quer para uma, quer para outra Porque todo assunto está apresentado na palavra de Deus da maneira mais simples possível Um mandamento claro para santificar o dia de sábado será apresentado Se o Senhor permitir, nas nossas considerações sobre o livro do Êxodo No capítulo 2 de Gênesis, não há qualquer mandamento dado ao homem Mas apenas o relato de que Deus descansou no sétimo dia de toda a sua obra Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito Descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou Porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera Lemos nos versos 1 ao 3 Não há aqui mandamento algum dado ao homem Disse simplesmente que Deus teve o seu descanso Porque tudo estava feito, tanto quanto se referia à criação Nada mais havia a fazer e, portanto, aquele que durante seis dias tinha estado trabalhando Terminou o trabalho e gozou o seu descanso Tudo estava completo Tudo era muito bom Tudo era precisamente como ele o tinha feito E ele descansou nisso As estrelas da alva juntas alegremente cantavam E todos os filhos de Deus rejubilavam Lemos em Jó, capítulo 38, versículo 7 A obra da criação estava terminada E Deus celebrava um sábado E note-se que este é o verdadeiro caráter do sábado Este é o único sábado que Deus jamais guardou Tanto quanto as escrituras sagradas nos informam Depois disto, lemos que Deus ordenou ao homem que guardasse o sábado E que o homem falhou completamente em o fazer Mas nunca mais lemos as palavras Deus descansou Pelo contrário, o Senhor Jesus disse Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também Como verificamos em João, capítulo 5, versículo 17 O sábado, no sentido próprio e exato do termo Só podia ser celebrado quando não havia realmente nada a fazer Só podia ser celebrado no meio de uma criação imaculada Uma criação na qual não podia ser discernida nódoa de pecado Deus não pode ter descanso onde há pecado Necessitamos apenas de olhar em nossa volta Para podermos compreender a impossibilidade absoluta De Deus ter um descanso na criação agora Os espinhos e cardos, juntamente com milhares de outros frutos tristes e humilhantes De uma criação de gemidos Levantam-se perante nós e declaram que Deus deve estar a trabalhar e não a descansar Poderia Deus descansar no meio de espinhos e cardos? Poderia Ele ter descanso no meio dos suspiros, das lágrimas, dos gemidos e das dores? As enfermidades, a morte, degradação e culpa de um mundo arruinado? Poderia Deus assentar-se na realidade e celebrar um sábado no meio de tais circunstâncias? Seja qual for a resposta dada a estas interrogações A verdade é que a palavra de Deus ensina-nos que Deus não teve ainda sábado A não ser aquele de que fala o segundo capítulo do Gênesis O dia sétimo e não outro era o sábado Mostrava a perfeição da obra da criação Porém a obra da criação foi manchada e o descanso do sétimo dia interrompido E assim, desde a queda até a encarnação, Deus não deixou de trabalhar Desde a encarnação até a cruz, Deus o Filho trabalhou E desde o Pentecostes até esta data, Deus o Espírito Santo tem estado trabalhando Certamente Cristo não teve descanso quando esteve no mundo É verdade que ele acabou a sua obra, bem-aventurada e gloriosamente a acabou Porém, onde passou ele o dia de sábado? No sepulcro Sim, prezado leitor Cristo, o Senhor, Deus manifestado em carne O Senhor do sábado O Criador e Mantenedor do céu e da terra Passou o sétimo dia No silêncio sombrio do túmulo Não há nisto uma voz para nós? Não há nisto ensino? Poderia o Filho de Deus passar o sétimo dia na sepultura Se esse dia fosse para ser passado em paz e descanso E de sentir que nada mais restava fazer? Impossível Não precisamos de mais provas da impossibilidade de guardar o sábado Do que aquela que nos é dada com a sepultura do Senhor Jesus Podemos ficar ao lado dessa sepultura Admirados de achar ocupada por uma tal pessoa no dia de sábado Mas, ó, a razão é óbvia O homem é uma criatura caída Arruinada e culpada A sua longa carreira de culpa Terminou com a crucificação do Senhor da Glória E não só com a sua crucificação Mas colocando uma grande pedra sobre a porta do sepulcro Para evitar, se fosse possível, a sua saída dali E o que fazia o homem enquanto o Filho de Deus estava na sepultura? Guardava o sábado Que pensamento! Cristo na sepultura para reparar o sábado quebrado E, no entanto, o homem procurando guardar o sábado Como se não tivesse sido quebrado Era o sábado do homem e não de Deus Era um sábado sem Cristo Uma formalidade vazia, ineficaz, sem valor Porque era uma formalidade sem Cristo e sem Deus Vejamos que o sétimo dia não se tornou no primeiro, o domingo Mas, dirá alguém O dia foi mudado Enquanto que todos os princípios continuam a ser os mesmos Não creio que a Sagrada Escritura dê base alguma para uma tal ideia Onde é que se encontra a permissão divina para uma tal afirmação? É claro que se existe fundamento bíblico Nada pode ser mais fácil do que apresentá-lo Porém, o fato é que não existe nenhum Pelo contrário, a distinção é claramente apresentada no Novo Testamento Vejamos uma passagem notável como prova No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana Lemos em Mateus capítulo 28, versículo 1 Não há aqui menção alguma de mudança do dia de sábado para o primeiro dia Nem tampouco de qualquer transferência do sábado de um dia para o outro No primeiro dia da semana não é um sábado mudado Mas um dia inteiramente novo É o primeiro dia de um novo período e não o último dia de um velho período O sétimo dia está ligado com a terra e o descanso terrestre O primeiro dia da semana, pelo contrário, introduz-nos no céu e no descanso celestial Há nisto uma grande diferença de princípios E quando encaramos o assunto de um modo prático A diferença é muito material Se guardarmos o sábado, tornamos-nos desse modo criaturas terrestres Tanto mais que esse dia é, claramente, o descanso da terra Descanso da criação Porém, se eu sou ensinado pela palavra e o Espírito de Deus A compreender a significação do primeiro dia da semana Compreenderei imediatamente a sua ligação íntima Com a nova e celestial ordem de coisas Das quais a morte e ressurreição de Cristo Formam o fundamento eterno O sétimo dia pertencia a Israel e a terra O primeiro dia da semana pertence à igreja e ao céu Além disso, o Israel foi mandado guardar o dia de sábado A igreja tem o privilégio de desfrutar o primeiro dia da semana O primeiro era o ensaio da condição moral de Israel O último é a prova significativa da eterna aceitação da igreja Aquele manifestou o que Israel podia fazer por Deus Esta declara perfeitamente o que Deus fez por nós É inteiramente impossível calcular o valor e a importância do dia do Senhor Quer dizer, o primeiro dia da semana como o temos no primeiro capítulo de Apocalipse Sendo o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos Mostra não o acabamento da criação Mas o triunfo perfeito e glorioso da redenção Nem tampouco devemos considerar a guarda do primeiro dia da semana Como um caso de escravidão ou como um julgo posto sobre o cristão É seu deleite guardar esse dia feliz Por isso vemos que o primeiro dia da semana era proeminentemente O dia em que os primitivos cristãos se reuniam para partir o pão E nesse período da história da igreja A distinção entre o sábado e o primeiro dia da semana Era plenamente mantida Os judeus guardavam o sábado Reunindo-se nas suas sinagogas para ler a lei e os profetas Os cristãos guardavam o primeiro dia da semana Reunindo-se para partir o pão Não há nem sequer uma passagem da escritura Na qual o primeiro dia da semana seja chamado o sábado Enquanto que há abundantes provas da sua inteira distinção Portanto, por que contender por aquilo que não tem fundamento na palavra de Deus? Amai, honrai e guardai o dia do Senhor tanto quanto possível Procurai como apóstolo João estar em espírito nesse dia Que o vosso retraimento das coisas seculares seja tão profundo quanto o possais fazer Porém, enquanto fazeis tudo isto Chamai-o pelo seu próprio nome Dai-lhe o seu próprio lugar Compreendei os seus próprios princípios Ligai com ele os seus característicos E acima de tudo Não obrigueis o cristão Como com uma barra de ferro Aguardar o sétimo dia Quando é seu alto e santo privilégio guardar o primeiro Não façais descer do céu onde ele pode descansar A terra amaldiçoada e manchada de sangue Onde ele não pode ter descanso Não obrigueis a guardar um dia Em que o seu Senhor passou no túmulo Em vez desse dia bendito em que ele o deixou Leia posteriormente com muita atenção Mateus capítulo 28 versículos 1 ao 6 Marcos capítulo 16 versículos 1 e 2 Lucas capítulo 24 verso 1 João capítulo 20 verso 1 E também o capítulo 19 versículo 26 Atos capítulo 20 verso 7 1 Coríntios capítulo 16 versículo 2 Apocalipse capítulo 1 versículo 10 Atos capítulo 13 versículo 14 Também o capítulo 17 versículo 2 E Colossenses capítulo 2 versículo 16 No entanto não deve supor-se que nós perdemos de vista O fato importante que o dia de sábado Será guardado outra vez na terra de Israel E sobre toda a criação Será incontestavelmente Resta ainda um repouso para o povo de Deus Lemos em Hebreus capítulo 4 versículo 9 Quando o filho de Abraão Filho de Davi e filho do homem Assumir a sua posição de governo Sobre toda a terra Haverá um sábado glorioso Um descanso que o pecado nunca mais interromperá Porém agora ele é rejeitado E todos os que o conhecem e o amam São chamados a tomar o seu lugar com ele Na sua rejeição São chamados para sair fora do arraial Levando o seu vitupério Como é declarado em Hebreus capítulo 13 versículo 13 Se a terra pudesse guardar um sábado Não haveria vitupério Porém o próprio fato de a igreja professa Procurar fazer do primeiro dia da semana O sábado revela um princípio profundo E apenas o esforço de voltar a uma posição terrestre E a um código terrestre de moral Muitos podem não ver isto Muitos verdadeiros cristãos Podem conscienciosamente Guardar o dia de sábado como tal E nós temos o dever de respeitar as suas consciências Posto que nos seja perfeitamente lícito Pedir-lhes para apresentarem a base bíblica Das suas convicções Não devemos pôr um tropeço Ou ferir as suas consciências Mas devemos procurar instruí-los Todavia não estamos por agora Ocupados com a consciência Ou as suas convicções Mas somente com o princípio Que se encontra a raiz Daquilo que pode ser chamado A questão do sábado E apenas apresento a questão ao leitor O que é mais conforme com o fim E o espírito do Novo Testamento A guarda do sétimo dia Ou o sábado Ou a guarda do primeiro dia da semana Ou o dia do Senhor Este assunto será tratado outra vez Se o Senhor permitir No capítulo 20 do Êxodo Quero todavia acentuar aqui Que muita da incompreensão Quanto ao assunto importante do sábado Pode ser justamente atribuída A conduta impensada e injusta De alguns Que no seu zelo Pelo que chamam liberdade cristã A respeito do sábado Esquecem as pretensões De consciências honestas E também o lugar Que o dia do Senhor Ocupa no Novo Testamento É sabido Que alguns tomam As suas vocações semanais Simplesmente para mostrarem A sua liberdade E deste modo Causam escândalo desnecessário Uma tal conduta Nunca poderia ser ditada Pelo Espírito de Cristo Se eu for livre E claro de mente Deverei respeitar As consciências De meus irmãos E além disso Não creio Que aqueles que assim se conduzem Compreendam realmente Os privilégios Verdadeiros e preciosos Ligados com o dia do Senhor Devemos ser agradecidos Por estarmos livres De toda a ocupação E distração secular Para podermos pensar Em recorrer a essas coisas Com o fim de mostrar A nossa liberdade A boa providência de Deus Preparou as coisas De tal modo Para o seu povo Em todo o império britânico Que todos podem Sem prejuízo pecuniário Gozar o resto Do dia do Senhor Visto que toda a gente É obrigada A abster-se De fazer negócio Nesse dia Isto deve ser considerado Por toda a mente normal Como uma misericórdia De Deus Porque se assim não fosse O coração ambicioso Do homem Roubaria Possivelmente o crente Do doce privilégio De frequentar A igreja de Deus No dia do Senhor E quem poderá dizer O que seria O efeito De ocupação Ininterrupta Com as coisas Deste mundo Aqueles que Desde domingo de manhã Até sábado à tarde Respiram a atmosfera Densa do mercado Do estabelecimento Ou da fábrica Podem fazer uma ideia Do que isso seria O ato de alguns Introduzirem medidas Para a profanação Pública do dia Do Senhor Não pode ser tomado Como bom sinal Tais medidas Marcam Certamente O progresso Da infidelidade Mas alguns Que ensinam Que a expressão O dia do Senhor Se refere Ao dia do juízo E que o apóstolo Exilado Se achou De fato Arrebatado Pelo espírito Ao dia do Senhor Anunciado No Velho Testamento Não creio Que o original Possa dar Uma tal Interpretação E além disso Temos em 1ª Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 2 E 2ª Pedro Capítulo 3 Versículo 10 As palavras Exatas O dia Do Senhor Cujo original É inteiramente Diferente Da expressão Acima Mencionada Isto esclarece O assunto Plenamente Tanto quanto Se refere A crítica E quanto A interpretação É bem claro Que a maior Parte do apocalipse Está ocupada Não com O dia do Senhor Mas com Acontecimentos Antecedentes A esse dia Verifiquemos O rio do Éden Imagem Do rio Da graça Consideremos Agora A ligação Entre o sábado E o rio Que saia Do Éden Há nisto Grande interesse É a primeira Vez Que vemos O rio De Deus Em ligação Com o descanso De Deus Quando Deus Descansou Das suas obras Todo mundo Sentiu a bênção E o refrigério Disso Era impossível Que Deus Guardasse Um sábado Sem que a terra Sentisse A sua sagrada Influência Porém Infelizmente As correntes Que corriam Do Éden A cena Do descanso Terrestre Foram em breve Interrompidas Porque o resto Da criação Foi manchada Pelo pecado E contudo Bendito Seja Deus O pecado Não pôs termo As suas atividades Mas apenas Lhes deu Uma nova esfera E onde quer Que ele é visto Atuando Vê-se o rio Correndo Assim Quando o encontramos Com mão forte E braço Estendido Conduzindo As suas hostes Remidas Através Das areias Estéreis Do deserto Vemos o rio Saindo Não do Éden Mas da rocha Ferida Uma expressão Própria E linda Do fundamento Sobre o qual A graça soberana Supre as necessidades Dos pecadores Isto era Redenção E não Simples Criação A rocha Era Cristo Cristo Ferido Para suprir As necessidades Do seu povo A rocha Batida Estava ligada Com o lugar Do Senhor No tabernáculo E efetivamente Havia beleza moral Nessa ligação Deus habitando Atrás de cortinas Israel bebendo De uma rocha Que havia sido Ferida Tinha uma voz Para todo O ouvido Atento E uma lição Profunda Para todo Coração Circuncidado Leia em Êxodo Capítulo 17 Versículo 6 Avançando Na história Dos caminhos De Deus Encontramos O rio Correndo No outro canal No último dia O grande dia Da festa Jesus pôs-te em pé E clamou Dizendo Se alguém Tem sede Que venha a mim E beba Quem crê em mim Como diz a escritura Rios de água viva Correrão Do seu ventre Lemos em João Capítulo 7 Versículo 37 38 Aqui Pois Encontramos O rio Emanando De outra origem E correndo Sobre outro leito Se bem Que em certo sentido A origem do rio Fosse sempre a mesma O próprio Deus Porém Então Não era Deus Conhecido Num novo parentesco E sobre um novo princípio Assim Na passagem Que acabamos De reproduzir O Senhor Jesus Tomava o seu lugar Em espírito Fora De toda a ordem Existente De coisas E apresentava-se Como a origem Do rio Da água da vida Do qual Rio A pessoa Do crente Tinha que ser O leito O Éden Da antiguidade Foi constituído Devedor A toda a terra Para estender Os seus afluentes Fertilizantes E no deserto A rocha Depois de ferida Tornou-se Devedor As hostes Sedentas De Israel Do mesmo modo Agora Todo aquele Que crê em Jesus É devedor Para com a cena Em derredor De si De permitir Que os cursos De refrigério Corram dele O cristão Deve considerar-se Como o leito Através do qual Possa correr A multiforme Graça De Cristo Para o mundo Necessitado E quanto mais Graça Ele transmitir Mais receberá Porque alguns Há que espalham E ainda Se lhes acrescenta Mais E outros Que retém Mais do que é justo Mas é para Sua perda Se lê em Provérbios Capítulo 11 Versículo 24 Isto põe o crente Num lugar Do mais doce Privilégio E ao mesmo tempo Da mais solene Responsabilidade É chamado Para ser o expoente A testemunha Da graça Daquele Em quem crê Ora Quanto mais Ele compreender O seu privilégio Tanto melhor Corresponderá A sua responsabilidade Se é habitualmente Alimentado Por Cristo Não pode Evitar O manifestar Quanto mais O Espírito Santo Conservar O olhar Do cristão Fixo Em Jesus Tanto mais O seu coração Estará ocupado Com a sua Adorável Pessoa E a sua vida E o seu caráter Darão testemunho Inequívoco Da sua graça A fé É Imediatamente O poder De ministério De testemunho E de adoração Se não Se não estivermos Vivendo Pela fé No Filho De Deus O qual Nos amou E se entregou A si mesmo Por nós Não seremos Servos Eficientes Nem testemunhas Fieis Nem verdadeiros Adoradores Poderemos Fazer Muita Coisa Mas não Será Serviço Para Cristo Poderemos Dizer Muita Coisa Mas não Será Testemunho De Cristo Poderemos Exibir Muita Piedade E devoção Mas nada Disto Será Espiritual Nem Verdadeira Adoração Tomemos Nota Do Rio De Deus Finalmente É nos Apresentado O Rio De Deus No último Capítulo Do Livro Do Apocalipse Compare-se Também Ezequiel Capítulo 47 Versos 1 Ao 12 E Zacarias Capítulo 14 Versículo 8 E mostrou-se O Rio Puro Da Água Da Vida Claro Como Cristal Que procedia Do Trono De Deus E do Cordeiro E no Salmo 46 Verso 4 Lemos Há um Rio Cujas Correntes Alegram A Cidade De Deus O Santuário Das Moradas Do Altíssimo É este O último lugar Em que achamos O Rio A sua origem Nunca poderá Ser tocada O seu curso Nunca mais Interrompido O Trono De Deus É expressivo De estabilidade Eterna E a presença Do Cordeiro É a evidência De estar fundado Sobre o fundamento Da redenção Efetuada Não se trata Não se trata Do Trono De Deus Na Criação Nem em Providência Mas em Redenção Quando Contemplo O Cordeiro Vejo a sua Relação Comigo Como pecador O Trono De Deus Como tal Apenas Me deteria Porém Quando Deus Se revela Na pessoa Do Cordeiro O coração É atraído E a consciência É tranquilizada O sangue Do Cordeiro Purifica A consciência De toda Nódua Imácula De pecado E põe Na imperfeita Liberdade Na presença Da santidade Que não pode Tolerar O pecado Na cruz Todas as exigências Da santidade divina Foram perfeitamente Satisfeitas De modo Que quanto mais Compreendo a santidade Mais aprecio A cruz Quanto maior For a nossa A apreciação Da santidade Tanto maior Será a nossa A apreciação Da obra Da cruz A graça Reina em justiça Para a vida eterna Por Jesus Cristo Nosso Senhor Por isso O salmista Convida os santos A renderem graças Com a lembrança Da santidade De Deus Isto é um fruto Precioso De uma perfeita Redenção Antes de o pecador Poder dar graças Com a lembrança Da santidade De Deus Deve encará-la Pela fé Do outro lado Da cruz A ressurreição Abordemos A responsabilidade De Adão Obedecer Havendo seguido O Senhor O Senhor Deus Pôs um testemunho E este testemunho Era também Uma prova Para a criatura Falava de morte No meio da vida No dia em que dela Comeres Certamente Morrerás Estranho E solene Aviso E todavia Era um aviso Necessário A vida De Adão Estava pendente Da sua obediência O elo Que ligava Ao Senhor Deus E aqui Cabe uma nota O leitor Há de notar A mudança Neste capítulo Da expressão Deus Para Senhor Deus E existe Grande importância Nesta distinção Quando Deus Atua em relação Com o homem Toma o título De Senhor Deus Jeová Elohim Mas até o homem Aparecer em cena A palavra Senhor Não é empregada Quero apresentar Apenas duas Ou três passagens Em que esta distinção É admiravelmente Apresentada E os que entraram Macho e fêmea De toda a carne Entraram Como Deus Elohim Lhe tinha ordenado E o Senhor Jeová O fechou Por fora Lemos em Gênesis Capítulo 7 Versículo 16 Elohim Ia destruir O mundo Que criara Mas Jeová Teve cuidado Do homem Com quem Estava em relação E toda a terra Saberá Que há Deus Elohim Em Israel E saberá Toda esta congregação Que o Senhor Jeová Salva Lemos em 1 Samuel Capítulo 17 Versículo 46 Ao 47 Toda a terra Devia reconhecer A presença De Elohim Porém Israel Era chamado A reconhecer Os feitos De Jeová Com quem Estava relacionado Por último Josafá Clamou E o Senhor Jeová O ajudou E Deus E Deus E Deus Elorhim Os desviou Dele Lemos em 2 Cronicas Capítulo 18 Versículo 31 Jeová Teve cuidado Do seu pobre Servo Errado Mas Elorhim Embora desconhecido Atuou Sobre os corações Dos incircuncisos Sírios Retomando O elo Que o ligava Ao Senhor Deus Era a obediência Baseada Em confiança Implícita Naquele Que o tinha Colocado Na sua posição De dignidade Confiança Na sua verdade Confiança No seu amor Ele só podia Obedecer Enquanto Confiasse Veremos A verdade E o poder Disto Mais claramente Quando tivermos Ocasião De examinar O capítulo Seguinte Quero de passagem Chamar a atenção Do leitor Para o contraste Notável Entre o testemunho Levantado No Éden E o que agora Se encontra posto Então Quando tudo Em redor Era vida Deus falou De morte Agora Pelo contrário Quando em tudo Em volta De nós É morte Deus fala De vida Então A sua palavra Era No dia Em que dela Comeres Certamente Morrerás Agora A palavra É Crê E viverás E assim como No Éden O inimigo Procurou Tornar nulo O testemunho De Deus Como resultado De comerem Do fruto Do mesmo modo Agora Ele procura Anular O testemunho Do Senhor Do Senhor Do Senhor Como resultado De crer O Evangelho Deus Havia dito No dia Em que dela Comeres Certamente Morrerás Porém A serpente Disse Certamente Não morrereis E agora Em que a palavra De Deus Declara Perfeitamente Que aquele Que crê No Filho Tem a vida Eterna Conforme João Capítulo 3 Versículo 36 A mesma Serpente Procura Persuadir As pessoas De que não Tem a vida Eterna E que nem Tampouco Devem Presumir Pensar Em tal Coisa Até Terem Primeiro Feito Sentido E experimentado Toda sorte De coisas Presado Leitor Se ainda Não Crês De todo Teu Coração No que Deus Diz Na sua Palavra Quero Pedir-te Que deixes A voz Do Senhor Prevalecer Acima Do silvo Da serpente Em João Capítulo 5 Versículo 24 Lemos Quem ouve A minha Palavra E crê Naquele Que me Enviou Tem a vida Eterna E não Entrará Em condenação Mas passou Da morte Para a vida Amém 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 Amém